Uma manhã ensolarada, com clima agradável, muito propícia à prática do esporte. Muitos garotas e garotas de Andradas adotaram a pista do BMX como sendo a sua segunda casa. Estão por aqui aos finais de tarde durante a semana e também aos sábados e domingos. Nesse dia 16 de julho, eles tiveram a oportunidade de estar perto de um ídolo do esporte, Renato Rezende. Ele começou no BMX com apenas 7 anos, participando de competições regionais. Com 8 anos, foi campeão paulista. Com 9, novamente campeão paulista e brasileiro. Em 2009, foi convidado para representar a modalidade na seleção. Em 2010, foi campeão mundial. Participou de duas Olimpíadas, em 2012 Londres e 2016 no Rio de Janeiro. Comecei bem cedo, acho que isso me ajudou. E eu sempre fui muito dedicado. Eu sempre achei muito importante eu me alimentar bem, eu respeitar os meus pais. Eu sempre, nunca fui o melhor aluno da sala, mas eu sempre me esforcei. Então, acho que não é só o BMX. Eu acho que o segredo é você se dedicar em todas as áreas da sua vida para conseguir chegar em algum lugar. É muito importante a presença do Renato aqui hoje, que serve de espelho para essa garotada que está aqui, que tem sonho de ser um atleta, e ver que não é tão distante, não é tão impossível. O Renato é um colega meu de Pós-Cauras. Conheci ele desde quando ele era criança, já era adulto. E ele treinou, ele persistiu, ele dedicou, e ele se tornou o que ele é hoje. E isso serve de exemplo para todas as crianças que estão aqui hoje, almejando algo parecido. Diz a história que o BMX foi criado na década de 70 nos Estados Unidos, que a garotada que andava de bicicleta queria imitar os ídolos do motocross. No Brasil, teve início em 1983. Aqui em Andradas, na década de 90, os meninos já representavam a cidade em várias competições pelo Brasil. Sempre sonharam com a criação de uma pista própria. Ela que se tornou realidade recentemente. A gente participa faz muito tempo, inclusive o Migaya, o Du Long, a turminha das antigas aí. Aí a gente recebeu a proposta de estar fazendo uma pista aqui, entendeu? Daí a gente pegou e voltamos a andar de novo. Estão voltando do zero de novo. Ah, na realidade, sempre a gente gostou, né? Do BMX, aí é a vida nossa, né? A gente parou porque a gente não tinha muito recurso. Na época a gente tinha, faz mais de 20 anos atrás, né? A gente não tinha muito recurso, a gente tinha pista. Então, todo mundo parou. Aí surgiu aí o prefeito que deu um apoio pra gente, acedeu o terreno pra gente construir a pista nossa. Aí a gente está firme aí, ó, pra você ver. O pessoal trazendo os filhos aí pra participar com nós também. Ainda estão batalhando aí pra aumentar mais isso que vocês estão vendo aqui hoje. Então, ainda faltam alguns ajustes, falta o asfalto nas curvas. A gente precisa fazer a passarela do gate ainda. Mas já está dando pra fazer uma competição de nível regional como está sendo hoje. E em breve a gente espera conseguir fazer uma corrida estadual aqui também. A abertura do evento foi marcada pela presença de autoridades municipais e familiares dos atletas. A pista está muito bacana, está a um nível técnico muito legal. Ela ficou pronta agora, né, é bem recente. Então, tem algumas melhorias que vão ser feitas naturalmente. Eu falei até pros meninos aqui que quando eu vou... Tem algumas, por exemplo, etapas de Mundial, de Copa do Mundo, que a pista é feita na semana da corrida. E sempre fica um lugarzinho ou outro que precisa de um reparo e tudo. E mesmo os caras sendo profissionais, tendo todos os equipamentos, ainda fica alguma coisa. Então, é super normal. Eu acredito que aos poucos vai melhorando. E com o apoio da prefeitura, todo mundo muito empenhado aqui, tenho certeza que só tem a melhorar. Participaram da competição atletas de várias idades, como as crianças da Gramínia, integrantes de um projeto desenvolvido pelo professor Eduardo Long. Vale a pena incentivar a prática do esporte para os pequenos. Histórias de vida, como a do campeão Renato Rezende, são inspiradoras e podem mudar a trajetória de qualquer um deles. Eu sou suspeito para falar do BMX, porque eu sou apaixonado. E eu quero fazer o BMX para o resto da minha vida, mesmo que um dia não seja mais profissional. Mas eu quero me divertir muito sempre. É a minha maior diversão. E é um esporte encantador. Tem algumas, não sei como dizer isso, mas às vezes tem o risco de se machucar. Mas assim, as crianças é muito difícil. É mais quando chega na fase adulta, vira profissional, que acontece uma lesão ou outra. Mas é normal, como todos os outros esportes. Eu acho que a dica que eu deixo é para se dedicar. Não só no BMX, o esporte que você escolher, se dedique. Procure informação. Hoje tem internet que facilita muito. Vai atrás. Hoje o BMX me deu muitas coisas. Tenho patrocínios. Eu sou muito grato a Deus e aos meus pais por sempre me incentivarem. E por me mostrar que se eu for dedicado, eu consigo ir longe. Eu sou muito grato a Deus e aos meus pais.